Olá! Se você quer viver por muito mais tempo e com muito mais saúde, então preste atenção no que eu tenho para te dizer hoje. Mas antes, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que hoje os idosos brasileiros estão trilhando um caminho rumo à destruição da própria saúde? Pois é! Infelizmente, as pesquisas científicas comprovam que a maior parte dos idosos brasileiros sofre com pelo menos três doenças. Doenças essas que deixam os nossos idosos mais suscetíveis a desenvolver outras complicações e a futuramente viver uma vida de completa dependência da ajuda dos outros. E isso acontece mesmo com aqueles idosos que seguiram e seguem a risca dos profissionais de saúde. Mas por quê? Porque poucos profissionais de saúde estudam sobre o processo de envelhecimento e menos ainda estudam sobre longevidade. Portanto, essas pessoas não podem te ajudar a viver por muito mais tempo e com muito mais saúde. Por outro lado, existem aqueles profissionais que estudam sobre longevidade, mas que têm uma linguagem tão técnica que não conseguem ser acessíveis a você. Ou seja, não conseguem te ensinar a entender o que você pode fazer, quais são as estratégias que você pode utilizar para envelhecer de forma saudável. E foi pensando nisso que eu trouxe a solução para você, porque eu posso te ajudar. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Eu vou segurar na sua mão e te ajudar a trilhar o caminho para você alcançar maiores níveis de saúde e prevenir as doenças que são comuns durante o processo de envelhecimento. De que forma eu vou fazer isso? Com uma linguagem simples, adequada, acessível a qualquer idoso, independente do nível de escolaridade, mas com estratégias comprovadas cientificamente. Eu vou te ensinar o passo a passo para você mudar a sua rotina e viver por muito mais tempo, com muito mais saúde e muito mais feliz. É só você participar da nossa comunidade SOS Idoso e por apenas R$ 29,90 mensais, você vai ter acesso a lives exclusivas comigo todas as quartas-feiras, onde eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre o envelhecimento saudável e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Participe, se inscreva agora!